As eleições acontecem a cada dois anos, ocorrem sempre no primeiro domingo de outubro e havendo o segundo turno no último domingo do mesmo mês. Todos os estados deverão seguir o horário de Brasília na votação, das 8h até as 17h, independentemente do fuso. É por isso que aqui no Amazonas a votação vai acontecer em horário local, das 7h às 16h. Todo cidadão brasileiro alfabetizado, maior de 18 anos e ilegalmente capaz, é obrigado a votar. O voto é facultativo para analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles que têm entre 16 e 18 anos. É inovação, é compromisso com a cidadania, é o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022.